Amados, santos, servos e servas de Deus, nós estamos diante de uma sentença lida, reiterada as vezes, Deus está estabelecendo a criação, e logo aparece no verso de número 5, uma sentença, e foi, a tarde e a manhã, o dia primeiro, eu comecei a ler esse texto, e comecei a me perguntar, mas espera aí, dia para mim, não é tarde e manhã, dia para mim, é manhã e tarde, o dia começa de manhã, e termina a tarde, parece que há uma dificuldade na Bíblia, porque a Bíblia não diz manhã e tarde, a Bíblia diz tarde e manhã, e eu fui pedir a Deus, entendimento disso aqui, e como Espírito Santo, estava lá quando a Bíblia foi escrita, ele disse, negrão, eu vou te dizer, lembra do Salmo 19, eu disse sim, eu lembro, o que está escrito lá? está escrito assim, um dia faz declaração ao outro dia, eu disse não, está escrito lá mesmo, um dia faz declaração ao outro dia, agora abra o teu entendimento Ângelo, o que é declaração? Declaração é a afirmação de acontecimentos reais, é a afirmação do que está realmente acontecendo, então, quando o salmista diz, um dia faz declaração ao outro dia, Deus disse agora volte em Gênesis, como é que está escrito lá? e foi a tarde e amanhã, o dia primeiro e depois, e foi a tarde e amanhã, o dia segundo e depois, e foi a tarde e amanhã, o dia terceiro, e assim vai sendo sucessivamente, até o dia sexto, o que o Senhor está dizendo pastor? é que Deus, quando entrou no primeiro dia, Ele disse assim, não acaba aqui, continua amanhã, não termina nem amanhã, vai continuar depois de amanhã, não, não termina no terceiro, vai continuar no quarto, o que o Senhor está dizendo pastor? eu estou dizendo para você, o que está em Deuteronômio capítulo 10 e versículo 12, o capítulo 11 e versículo 12, está escrito assim ó, a terra que vocês passam a possuir, é terra de monte e é terra de vale, é terra de muita vitória, mas é terra de muita luta, é terra de muita conquista, mas é terra de muito trabalho, só que tem uma coisa, os olhos do Senhor, estão nela todo dia, do primeiro dia do ano, até o último dia do ano, sabe o que Deus está dizendo para você? hoje eu estou contigo, amanhã eu continuo, depois eu continuo, depois eu continuo, um dia faz declaração, ao outro dia agora receba o retrato profético da palavra, o que Deus não fez hoje, fica tranquilo, amanhã Ele faz, e o que Deus não fizer amanhã, fica tranquilo, depois de amanhã Ele faz, só tem uma coisa querido, que nunca vai acontecer, é Deus deixar de fazer, o teu tempo está na mão de Deus, fica tranquilo, é tarde e manhã, tarde e manhã, tarde e manhã, Deus vai fazer! Vou repetir Ângelo, primeiro eu preparo o ambiente, depois eu preparo a sustentação do ambiente, depois eu preparo a provisão do ambiente, e depois eu te coloco no ambiente, eu disse, como é que eu prego isso em Mauá? Você diz assim, chega lá e diga assim, olha a criação, primeiro eu crio a luz, eu estou preparando o ambiente, eu clareei o ambiente, eu fiz aparecer o ambiente, depois eu comecei a organizar, vou colocar o sol para o dia, vou colocar estrela e lua para a noite, vou separar a água do meio da terra, e a terra do meio da água, eu estou preparando a sustentação do ambiente, o que comanda o dia, o sol, o que comanda a noite, as luas e as estrelas, é meio de orientação, eu estou preparando o ambiente, quando eu criei o ambiente, preparei o ambiente, eu trago provisão para o ambiente, eu faço nascer a erva, eu faço ela dar fruto, eu faço ter comida, eu faço ter tudo, agora veja, Deus não cria o homem no primeiro dia, e pega comigo a palavra, Deus não cria o homem no primeiro dia, porque no primeiro dia não tem nada preparado, primeiro Deus prepara o ambiente, depois Ele coloca a sustentação no ambiente, depois Ele coloca a provisão no ambiente, quando o ambiente está criado, preparado, sustentado, provido, Deus diz, agora é hora de colocar, está com pressa, porque está demorando, porque Deus está caprichando, Deus está preparando o ambiente, vai ter sustentação no ambiente, vai ter provisão no ambiente, quando estiver preparado, quando estiver estruturado, quando estiver provido, Deus vai pegar você e dizer, entra aqui, eu criei para você, entra aqui, eu fiz para você, entra aqui, é teu! não é bom porque eu fiz, é bom porque eu sou, ah, você pegou, eu só vou dizer de novo, para você lembrar amanhã, não é bom porque Deus fez, é bom porque Deus é, tem gente aqui, ouvindo a palavra, e me olhando, e dizendo assim, pastor, eu estou vivendo a maior prova da minha vida, aí o diabo pergunta para você, por que você veio no culto? é porque eu não vivo do que Deus faz, eu vivo do que Deus é, Deus é bom! lá na América, onde o Peterson gosta de ir, de visitar, tem um ditado deles que é assim, God is good all the time, all the time God is good, ou seja, Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom, está chovendo, Deus é bom, está sol, Deus é bom, está nevando, Deus é bom, está tudo bom, Deus é bom, está tudo ruim, Deus é bom, meu irmão, quando o crente entende isso, ele deixa o diabo perplexo, perplexo, ele deixa o diabo endemoniado, porque a coisa está caindo na direita, está caindo na esquerda, está caindo na frente, está caindo atrás, e o crente olhando para o céu e dizendo, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas como você pode dizer que ele é bom? não é o que ele faz, é o que ele é, não é o que ele faz, é o que ele é, não é o que ele faz, é o que ele é, só que tem uma coisa irmão, chega uma hora que Deus é tão tremendo, que ele diz assim, meu filho, então se eu sou bom, o que eu faço é bom, já passou dias de luta, mas quando chegou no final, Deus disse, meu filho Jó, fica tranquilo, tudo que você perdeu, eu te dou em dobro, tudo que você perdeu, eu te dou em dobro, e tem mais Jó, eu não vou só dar em dobro não, vai ser tudo melhor do que o que você tinha, não, levante a tua mão e receba uma palavra profética, 2020 será ano de restituição de Deus, para a igreja de Mauá, não se eu fosse você, eu já tinha dado um grito de glória, eu já tinha misturado com aleluia, eu já tinha levantado a mão para adorar, porque 2020 tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando, tem coisa boa chegando, chacoalha o crente da direita, chacoalha o crente da esquerda e diz, pode preparar a festa, tem coisa boa chegando, pode preparar o culto de ação de graça, tem coisa boa chegando, não importa o que o diabo fez, tem coisa boa chegando, não importa o panorama econômico, tem coisa boa chegando, não importa se está tudo ao contrário, tem coisa boa chegando, meu irmão, o que o homem faz dura pouco, agora o que Deus faz dura para sempre, dura para sempre, dura para sempre, agora pega na mão de alguém, eu estou amando pregar aqui hoje como sempre, pega na mão de alguém e diga assim, fica tranquilo, o que o homem fez não deu para nada, mas o que Deus vai fazer vai durar, vai durar, vai durar, vai durar, vai durar, não meu irmão, se eu fosse você eu dava o maior grito, sabe por quê? tem alguém pensando que quem cuida de ti é o homem, é não, quem cuida de ti é Deus, o que o homem faz não dá, o que o homem faz acaba, mas o que Deus faz te aguenta, o que o homem faz não te sustenta, mas o que Deus faz te sustenta, abre essa boca, dá um grito de glória, foi Deus! Se prepare, tudo o que está projetado em Deus para a tua vida, vai acontecer, vou dizer uma frase para você guardar no coração, 2020 é ano de Deus fazer, é ano de Deus fazer, pastor Adelino, 2020 é ano de Deus fazer, Peterson é ano de Deus fazer, amados é ano de Deus fazer, obreiros é ano de Deus fazer, igreja é ano de Deus fazer, amados é ano de Deus fazer, parece que eu vejo Jeová nesse primeiro dia do ano, onde todas as repartições estão, em um descanso bom preparado, o trono de Deus ainda está em vigência, Deus não parou de trabalhar, parece que eu vejo Deus levantando do trono, olhando para Ademauá reunida, e abrindo seus lábios criadores, e dizendo, negrão, diga para minha igreja, que o que eu projetei em 2019, eu vou fazer em 2020, Deus vai fazer, Deus vai fazer, não, eu vou abrir minha boca, não, eu estou sentindo autoridade, não, eu estou sentindo graça, não, eu estou sentindo virtude, Deus vai fazer, Deus vai fazer, pastor Elton, em 2020, Deus vai fazer, pega na mão de alguém, você vai ser profeta mais uma vez, tem glória na casa, tem presença na casa, tem unção na casa, tem poder na casa, tem autoridade na casa, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, você vai profetizar, você vai profetizar, você vai profetizar, sabe o que Deus disse para mim ontem, e eu preguei em Mojimirim, Ângelo, o que eu tenho para o meu povo já está preparado, então diga para o meu povo, se preparar para receber, então com a mão do teu irmão apertada, diga para ele, Deus vai fazer, se prepare para receber, Deus vai fazer, se prepare para receber, Deus vai fazer, se prepare para receber, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê,